Pyeongyang decidiu cortar seus canais de comunicação política e militar com o Seul. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela agência estatal norte-coreana KCNA, depois que ativistas ameaçaram lançar panfletos de propaganda através da fronteira, denunciando o balanço do regime comunista sobre direitos humanos e sua política nuclear. As autoridades norte-coreanas organizaram comícios em larga escala em todo o país para apoiar suas ameaças. Não haverá animais piores no mundo do que aqueles que traíram seu sistema socialista grato e até enlouqueceram ao criticar nossa dignidade suprema. Como estudante da grande era de Kim Jong-un, neste momento eu quero me vingar de todas as forças hostis, incluindo as autoridades sul-coreanas. As relações entre os vizinhos estão paralisadas, apesar de ter havido três cúpulas em 2018, entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente sul-coreano Moon Jae-in. A Coreia do Norte pôs fim à maioria de seus contatos com o Sul, após a segunda cúpula entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizada no ano passado. Eu diria que devemos ver uma escalada gradual e, como os sul-coreanos até agora não estão prestando muita atenção às ameaças da Coreia do Norte, provavelmente veremos mais ameaças e talvez alguma ação. A China destacou que as duas Coreias fazem parte da mesma etnia e que espera uma melhora na relação através do diálogo. A Coreia do Sul e do Norte permanecem tecnicamente em guerra desde o armistício de 1953, que encerrou o conflito armado entre os dois países. A Coreia do Sul e do Norte permanecem tecnicamente em guerra desde os dois países.